Fala galera do meu canal, cheguei com mais um vídeo, eita como eu tô constante, gostei. Eu me esqueci de pedir pra vocês nesse mesmo vídeo de deixar seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E outra coisa, deixa o like que eu tô te vendo, que permaneça. Gente, chega comprinhas pra mim, comprei gastada porque eu nem comprei. Foram recebidos, meus amores. As compreensão vai chegar amanhã e depois. E eu acho que tem mais depois também. Aí eu vou mostrar, acho que eu vou mostrar tudo nesse vídeo. Se demorar, eu vou mostrar em outro, porque eu tô ansiosa. Mas se não demorar, eu mostro tudo nesse. Olha aqui, chegou isso que eu não sei o que é. Chegou isso, que eu acho que eu sei o que é. Uma roupa pra fazer publi. Parceria, e esse aqui, parceria, eu acho que é da parceria da Shem. É, meus amores. Peraí que eu vou abrir aqui pra vocês, que estão ansiosas para ver. Enquanto isso, eu tô fazendo almoço. Vou deixar aqui mesmo. Acho que dá pra ver, né? É 05? Enquanto isso, eu vou fazer almoço. Tem alguém mandando mensagem ao saco, mas depois eu vejo. Eu vou filmar os recebidos, que é mais importante. Esse aqui é o da... Eu acho que é o da Shem mesmo. Deixa eu ver. Tem mais coisa pra chegar da Shem, mas não. Nossa! Esses daqui foram os eletrônicos. Isso aqui eu nem lembro o que era que eu senti. Ai, eu tava doida pra chegar. Ó, eu peguei. Nem sei pra que que eu vou usar, mas eu peguei. E é isso. Ó, peraí, vamos abrir as outras. A gente abre tudo junto. Então, tá Shem. Essa aqui eu não sei o que que é. O que é isso? Pede uma capinha de telefone. Pedi capinha. Eu nem pedi capinha. Gente, eu nem pedi capinha. De onde que é isso? JM Store. Obrigada por comprar na JM Store. Gente, eu não comprei isso. Tá bom. Tá bom. Se entregar aqui, tá pago, né? Que estranho. Mas tá bom. Vamos lá. Eu acho que é aquelas capinhas ainda que grudam, sabe? Pra eu gravar, vai ser ótimo. E essa aqui realmente é da parceria pra fazer a publi. Gente, eu já amei essa sacolinha. Olha só. Tô na briga de dinheiro. Esse é meu Babyliss. Eu comprei um Triondas, né? Literalmente comprei. Eu não pedi. Aí, só que o Triondas não dá pra fazer aqui. Esse caixinho, tipo, só na ponta. Sabe? Caixinho mesmo. Aí já que eu tive a parceria, tinha um negócio de gente lindo, maravilhoso. E tinha coisa, tipo, eletrônica. Aí eu peguei um Babyliss. Peguei ele mais grossinho assim, porque eu não gosto de caixinho muito definido. Eu gosto dele mais solto, sabe? Aí eu peguei ele mais grosso. Este. Isso aqui eu não sei o que é. Nem lembro o que eu pedi. Como é que abre? Vai aqui. Ai, amei! Olha só. Será que eu fizer assim? Cai? Cai. Mas olha só. São as luzes pra colocar no espelho. Fazer vídeo cheio de luzes assim, ó. Sabe? Maravilhoso. Depois eu vou filmar pra vocês verem. Vou testar. Ai, peraí. Esse aqui eu vou precisar passar. Tá aberto. Esse aqui tava aberto. É. Como eu não tinha coisa pra pedir. Eu não sabia que é mais pra pedir. Não tinha mais opção, tipo, que eu iria realmente usar. Aí eu pedi isso aqui. Uma pequenininha de corta cabelo de homem. Tem até, tipo, um, dois, três, quatro. Vai o quê, né? Agora a minha tem arrumado um namorado pra fazer o pezinho dele. Se ele deixar, né? Aí eu vou arrumar essa minha perna com isso. Tendência. Meu suvaquinho, meu bigodão. Aí você vem com o negócio de limpar, né? E essa capinha que, assim, eu não comprei. Mas estão dizendo que eu comprei e diz, tá dizido. Eu amei, porque eu acho que ela vai proteger seu pé. Será que ela é pro meu celular? Deixa eu ver. É! Gente, tem alguma coisa estranha. Isso. Aí ela gruda assim. Olha aí, ó. É, não gruda. Mas eu acho que é no espelho. No espelho deve grudar. Ó. Vamos ver. Ah! Ah! Será que segura o telefone? Segura. Gente, gruda muito. Ó. Casmei. Se eu comprei, nem me lembro. Ou se eu pedi na parceria, não me lembro também. E essa que eu tava super ansiosa pra chegar. Porque assim... Peraí, deixa eu baixar aqui. Porque assim, a ponta dupla no cabelo da gata, ela corta, corta, corta e não tá saindo. Então, eu pedi essa escovinha. Diz que essa escovinha, eu nem sei como que funciona. Gente, amei. Aí eu contei... Gente, que isso? Vamos testar? Vou testar normalmente aqui de baixo, né? Vai que... Tem que achar ponta dupla, na real. Porque assim, eu não tô com ponta dupla, eu tô com ponta quadrupla já. Vamos testar aqui, ó, nesses aqui. Nessas mexinhas mais loiras aqui, ó. De queimado, eu costumo ter bastante. Não, mas tá tudo embaraçado, gente. Se piorar. Vamos ver. Vamos testar. Vamos testar, peraí. Tem que ver se eu tô com ponta dupla aqui, né? Tô aqui, ó. Cheia. De ponta dupla, tripla, quádrupla. Vamos testar, peraí. Gente, tô com medo. Imagina esse trem rosca no cabelo. Esse aqui é o cabelo da frente. Ó, meu frango ficou pronto. Gente, saiu! Gente, saiu! Gente, saiu! Gente, que isso? Eu precisava disso antes. E eu nem sabia. Gente, olha isso aqui. As pontinhas dupla. Viu? Tudo aí dentro. Eu amei. Gente, eu amei esse aqui. Foi minha melhor aquisição até agora, eu acho. Gente. E esse aqui que eu pedi, porque o outro que eu tinha pedido, eu estraguei, não era igual esse. Era outro. Esse aqui eu acho que é melhor, que aí não vai ter como estragar. E é bom que, ó, faz massagem. Além de... Além de esfoliar o rosto, faz massagem, ó. Viu? Treme, ó. Ó. Hum. Depois que eu faço quimper, mas... pedi. Aí, vai chegar... Ah, tem as roupinhas. Ai, minha esculpa. E essas as roupinhas pra fazer a publi. Vamos ver. Amei já, porque eu amo moletom. Gente, você amei minha cara, ó. É um moletom cropped. Amei. Ó. A publi, a gata é seca. O que? Deixa eu ver. O que é isso aqui? Vamos ver. Tem um monte de coisa, tá? as meias. Agora que eu tô jogando, gente, eu amo roupa de academia. Ó, é um conjuntinho ainda. Nossa, eu acho que vai ficar grande. Mas tá tudo certo. Branquinha. Gente, amei um vestidinho. O que é isso? Nossa, as meias. Ó. É um vestidinho. As meias. Toda aberta nas costas. O que mais? Tá cheio de coisa. Uau, babadeiro, tá? Babadeiro, tá? Tem que ter tiretinha. E vira, toma. Hum, as meias. Porque eu amo um bonetinho. Nossa, as meias. Só tem que ajeitar ele, né? Mas as meias, ó. E tem a bolsinha também. Essa bolsinha, gente, sabe muita coisa. É bom pra ir no mercado. Comprar verdura, vai enfiar tudo aqui. Tem uns mercados aqui em BH que não dá sacola de segurar. Dá só aquela sacola de colocar verdura. Aí eu fico sem ter onde segurar. Amei. Eu vou ver se eu coloco. Eu vou... Já edita esse vídeo. Direto. Depois eu... Eu coloco as outras coisas que estão pra chegar que eu estou ansiosa. As outras foram comprinhas mesmo, sabe? Aí tá pra chegar. E eu acho que tem mais coisas. Deixa... Ai, meu arroz tá queimando. Não, tá não. Amém. Tá quase até secando. Graças a Deus. Não foi rápido, né? Aí eu vou gravar pra vocês em outro vídeo. Tá bom? Um beijão. Ai, eu esqueci de pedir pra vocês curtirem. Não esquece de deixar seu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Não esquece de se inscrever no canal. Ajuda aí, que agora eu tô voltando. Me ajuda a ficar... Me incentiva. Entendeu? Me incentiva, ativa o sininho pra você receber as notificações de todos os vídeos que eu postar. Beijão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.